Atenção, este vídeo contém apenas spoilers sobre os furos de roteiro de Interestelar. Se você quer assistir a versão sem spoilers, clique aqui. E veja bem, eu nem mostrei todos os furos, senão eu passaria uma semana comentando apenas os que me chamaram a atenção. Criar roteiro não é uma coisa fácil, então os caras normalmente tem umas saídas meio esquisitas, eles resolvem as coisas muito facilmente para poder fazer o tal do roteiro. E Interestelar tem muito furo, muito. Por exemplo, a humanidade precisa abandonar o planeta Terra por causa de um fungo, esse é o plot do filme. A mesma humanidade que tem tecnologia para chegar perto da velocidade da luz, tem uma tecnologia criogênica para colocar os astronautas para dormirem por anos, que constroem robôs extremamente avançados, ela não consegue lidar com um fungo que mata os alimentos. Ela não consegue nem criar alimentos geneticamente preparados para enfrentar esse fungo. Claro. Isso quer dizer que os humanos desistiram de comer peixe, certo? E se a NASA tem uma tecnologia para fazer uma nave espacial que pode levar toda a humanidade, ou pelo menos o que restou dela, para o espaço, por que não teria para controlar o fungo? Apesar do filme ter três horas, tudo acontece muito rápido. O Cooper descobre a NASA, fica sabendo do plano, volta para casa, abandona a família, viaja para o espaço em o quê? Dois dias? E o roteiro é tão óbvio que qualquer idiota percebe que era o próprio Cooper mandando sinais do futuro. Falando na parte técnica, a sensação da gravidade zero de Interestelar é pior do que a de 2001, que é um filme de 1968. A NASA recebe mensagem deles e decidem que eles são seres da quinta dimensão. Como eles decidiram isso, eu não sei. Que não conseguem se comunicar diretamente com os seres humanos. Ó, eles são avançados, mas eles não conseguem mandar uma mensagem normal. Aí eles mandam doze naves através de um buraco de minhoca para encontrar possíveis planetas habitáveis, mas eles não mandam nenhuma nave para aquele buraco negro para descobrir o que tinha além do horizonte, que eles não conseguem ver, e assim completar a porra da teoria para fazer o plano A funcionar. As doze naves iniciais, elas conseguem mandar sinais para a Terra, pelo menos as que sobreviveram, com os dados dizendo se os planetas são habitados ou não. Então, curiosamente, a nave do Cooper não consegue. Puta muleta de roteiro. O roteiro do filme diz que é impossível mudar o passado. Ainda assim, o Cooper, ele acha que aquele buraco de minhoca que foi colocado do lado de Júpiter por humanos no futuro, foi colocado lá para salvar a humanidade. Ou seja, humanos do futuro salvando a humanidade no passado. Isso é mudar o passado, caralho! Se não se pode mudar o passado, então qual é a vantagem de ter uma salinha quântica com espaço e tempo infinitos, que parece o Time Machine do Mac, e não podeu mudar o passado. Só que, aí se você mudar o futuro em uma janela anterior, porque são várias janelas sequentes, então se você mudar o futuro nessa janela, você não está alterando o passado da janela que está para frente? Esse paradoxo de mudar o espaço, tempo, futuro, passado, cara, ele é muito confuso, e o filme não deixa isso nem um pouco claro. E para que os humanos do futuro direcionam o Cooper para mostrar a solução para sua filha, se eles estão no futuro? Ou seja, se eles chegaram lá, eles já evoluíram a tal ponto que eles simplesmente não precisam alterar o passado para chegar onde eles estão. Que, no caso, o filme diz que é impossível alterar o passado. Perdido no espaço, dentro de um buraco negro, o oxigênio da sua roupa espacial vai durar tempo suficiente para você mandar mensagens binárias em código mósio de uma salinha quântica, e ainda ter duas horas de oxigênio para você ser resgatado boiando no vácuo. Se a nave de sobrevivência dos seres humanos, aquela enorme do final, ela não vai até o planeta em que a Amélia está, para onde eles estão indo? Pois, se eles estiverem indo para o planeta da Amélia, por que raios Cooper precisaria pegar a nave escondido? Apenas gravidade e amor podem transcender o espaço e o tempo. Ah, vai se fuder, Jonathan Nolan. Você viu algum outro furo de roteiro que eu esqueci de colocar nesse vídeo? Deixe a sua resposta nos comentários, visite a loja Not Safe for Work e veja esta e outras camisetas nerds legais pagará aí. Inscreva-se no Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a página do Nerd Rabugento no Facebook e seja um patrão do Nerd Rabugento. São patrões como esses que ajudam o projeto Nerd Rabugento a crescer. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL